Vocês tem medo da loira do banheiro? Não sei se vocês conhecem a lenda, mas dizem que uma garota loira morreu no banheiro. E ela aterroriza quem a chama até hoje. Eu duvido que vocês do de fracote conseguiriam, sei lá, convocar ela, talvez. Vocês iriam morrer de medo. Vocês nunca conseguiriam até porque olha pra vocês um cabelo horrível. Vocês são muito feias. O que o nosso cabelo tem a ver com isso? É, eu não tô entendendo. E nós não somos fracas. É, a gente sabe que isso aí é tudo história. É, é história. Não existe isso. É, na época dos nossos pais não tinham telefone. Então eles ficavam inventando isso. É, isso é tudo história inventada. E a gente até pode ir lá pra provar pra você. É, o que ela disse. A gente até pode ir lá pra provar. É, que não existe nada disso é real. É, essas coisas de loira do banheiro, a chorona, a Samara. Não existe. Não existe. Não existe. Vocês estão com medinho. Mas se vocês insistem, né? Eu só quero ver se vocês não vão sair daqui chorando. Eu quero ver vocês entrarem lá no banheiro e convocar ela. Tão me entendendo? Vocês têm que ir lá falar o nome dela três vezes no espelho. E ficar lá até ela aparecer, né? Vocês não podem sair logo depois de chamarem o nome dela. Senão, não teria graça nenhuma. E só provaria mais uma vez que vocês são duas fracotes medrosas. Medrosinhas. A gente não é medrosa nada, sério. É, a gente vai lá e a gente vai falar o nome dessa mana loira aí e pronto. Não vai acontecer nada, nada, nada. Você vai ver. É. Não vai acontecer nada, né? Claro que não. Isso é só a história dos nossos pais. É lenda. É, banca. Pra dar clique no YouTube, tá? Não existe. É, não existe nada, não. Então, vamos logo. Tá, a gente vai mostrar pra você que nós não somos medrosas. É, a gente não vai sair daqui chorando. Bora ele, bora. Bora ele. Vamos. Ai, ok. Tem que ser no banheiro lá em cima. Ai, eu não acredito que a gente vai fazer isso. Tudo bem. Isso é quanto... É besteira. Não é nada demais, então... É, mas... Tomara que ela parede de fazer bullying com a gente depois disso. Ai, vamos logo, vamos logo. Ai, não quero ir. Vem, vem logo. Quanto mais rápida a gente for, melhor. Tá bom, vamos. Então... É aqui mesmo. É. É aqui. Meu Deus. Tô... Ok, vamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos, a gente consegue. É só entrar, chamar, esperar um pouquinho e a gente sai. E depois ir embora. Exatamente. E falar que nada aconteceu. Ok. Ai, por que que tá tão escuro? A gente não pode ligar as luzes, né? Não, vai que ativa um alarme ou alguma coisa do tipo. É verdade. O banheiro das garotas é realmente muito assustador de noite. Ai, nem fala isso. Olha, é tudo só uma lenda que não existe. Ok. E nós estamos muito corajosas. Isso. Mas me dá a sensação de que eu tô sendo observada. Tem coisa aqui no canto. Não, não. Não, só sou eu. É porque eu tô aqui e você tá sentindo isso. Não se preocupa. Shhh, shhh. Ok. Tô completamente vazio. Não tá. Ninguém aqui. Vamos olhar. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Tem alguém aí? Vamos tentar de novo? Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Eu acho que não tá funcionando. Ela não existe, meu irmão. Falei. Shhh, calma. Calma, a gente já falou. Então a gente pode... Hã? Você viu isso? É isso a minha ou a luz tá piscando? Ah, não. Ah, não. Por que... Por que a luz tá piscando? Calma, eu não sei. Vai ver. Você tá ouvindo isso? Você ouviu isso? Foi você que fez o som? Não, não foi. Foi você? Não, claro que não fui eu. E agora? Não. E agora? Não, não. Será que... Tá vindo. Ele tá vindo. Tá vindo do banheiro. Não. E se for a Rebeca? Pode ser só... O que é isso? Não é a Rebeca. Não é a Rebeca. Não é a Rebeca. Que... 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 Que é você? Ai, ai, ai. Não olha pra gente. Ai, meu Deus. E agora? E agora? Ela. Ela. Eu pensei que era verdade. Que não era verdade. Vai embora. Vai embora. Não entendi. Por que que você tá cantando? Ela. Hã? Cadê ela? Pra... Pra... Pra onde que ela foi? Ela sumiu? Ela. Ela é real. Ela é real. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Ela. Diz a lenda que ela mata a gente. Então vamos logo embora. Não quero morrer. Não, 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 não. Eu sou nova demais. Vamos. Vamos. Ele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Eu quero ir pra casa. Eu também. Vamos embora. Vamos logo. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Elas acabaram de sair correndo. Não acredito nisso. Elas são umas fracotes mesmo. Nerd, dólar. Nerd, dólar. Ai, tenho certeza que elas nem vão conseguir vir amanhã. Vão ficar tão envergonhadas. Ai, que dor de cabeça. É que. Onde tem fome? Não, não, não. Esse. Esse. Esse som. O que que você tá... Não, não, não. O que que você tá fazendo aqui? Não, fica... Fica longe de mim, por favor. Por favor, foi só uma brincadeirinha. Eu não queria te perturbar. Por favor, por favor, por favor. Não, não, não. Não, por favor, sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça, por favor. Ai, 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 eu não queria... Eu não queria ter te amado, a gente... A gente não... A gente não teve... Teve escolha, olha. Por favor, para. Para com isso, por favor. Eu não sei, eu não sei. Você vai pra casa, eu vou apagar. Por favor. Mãe, tô tão cansada. Hoje o dia eu fui louco na escola. Nem acredito que a lenda é verdadeira, hein? Hã? Peraí. Que só é esse? Esse? Mãe? É você? Pai? Ué, não tô entendendo. Peraí. Não, não é possível. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Não, por favor. Não. Não, eu não acredito nisso. Por favor, não. Fica longe de mim. Por favor, foi sem querer. Eu juro. Eu juro, a gente nunca vai fazer nada. Por favor, fica longe de mim. Minha cabeça tá doendo. Para, por favor. Para. Para. Sai da minha cabeça. Sai agora. Me deixa em paz. Mãe. Mãe. Pai. Cadê vocês? Alguém? Alguém me ajuda. Minha cabeça tá doendo. Para. Sai daqui. Me deixa em paz. Vai embora. Minha cabeça. Minha cabeça. Mãe. Ai, ai, ai. Cadê aquelas garotas? Eu nem vi elas vindo pra sala hoje. Sério que elas faltaram? Elas devem estar tão envergonhadas. Eu vou espalhar aquele rumor pra todo mundo que elas caíram na historinha feito pato. Nem acredito que elas caíram mesmo na história da loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Ai, elas são muito bobinhas, né? Agora elas devem estar lá embaixo do cobertor na caminha delas tremendo de medo. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. O que é o tempo? É isso aí A CIDADE NO BRASIL Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Like galerinha ou like meus inscritos Like galerinha ou like meus inscritos Um beijo pros kids que participaram e pros que estão assistindo E um beijo pro José que ajudou a gravar esse vídeo Você vai pagar, você vai pagar Você vai pagar Vem, naninhos Vem, 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 naninhos Vem, naninhos Vem, naninhos